Contos da Peppa Pig Vamos chorar! Hoje, a mamãe ovelha está dando uma festa no jardim. Mas, chá, mamãe pig? Vou aceitar sim, mamãe ovelha. Chou! Chou! Não, obrigada. Hoje, não. É muito elegante. Ao lado da festa elegante no jardim, a Peppa e os seus amigos estão tendo uma... Guerra de Água! Coitado, vocês duas. Nem todos queremos estar na Guerra de Água. Não é? É que, na verdade, eu não tenho certeza. Desculpa! Vamos, Peppa! Desculpa! Alguém quer mais salada? Estamos quase sem balunhos. Estou quase lá. Agora vocês vão ver só. Digam oi para minha grande amiga. Oi, grande amiga! Suzy! Suzy! A mamãe ovelha está fazendo de tudo para manter a sua festa elegante. Você tem cenouras? E seca. Ou um guarda-chuva? Não se preocupe. Eu só preciso reabastecer. Mas a Batalha de Água está ficando ainda maior. Saque a sua água, parceiro. Saque sua água primeiro, parceiro. E ainda mais molhada. Crianças, já comeram alguma coisa? Comam antes que acabe. Ai, céus. E está tomando conta de todos a vida. Obrigado. Até da festa da mamãe ovelha. Festa maravilhosa, mamãe ovelha. Está pronto, Suzy. Sorte que a chuva parou. O noticiário informou que hoje teria chuva. Não, eu sabia que tudo daria certo. Não, eu não queria. Eu só estava... Puxa vida, eu só queria ter a melhor festa no jardim. Desculpa, mamãe. Todo esse esforço para que fosse tudo perfeito. Mamãe? Eu deveria ter comprado mais balões de água. A mamãe ovelha adora festas elegantes no jardim. Mas a mamãe ovelha também adora uma boa batalha de água. Hoje tem uma festa dançante no ônibus de festas. E todos estão muito animados. Quase todos. Vem dançar com a gente, Suzy. Não, obrigada. Está tudo bem? Sim. Mas eu não sei como dançar essa música. Ah, eu também não sei. Tudo que tem que fazer é se mexer com a música. Opa, desculpe. Tenta esse passinho, Suzy. Benicão adora dançar esse tipo de música. Vamos todos tentar. Vamos, Suzy. Você está dançando, Suzy. Uau. Isso foi incrível, Benicão. Eu acho que não consigo fazer isso. Aceita dançar comigo, senhorita? A Peppa está dançando nos pés do Papai Piggy nesta música mais lenta. Suzy, se você subir nos pés do seu pai, você não precisa saber como fazer a dança. É! Mas não tem ninguém para dançar. Me concede essa dança? Eu conheço essa música. Tchauzinho. Essa música é perfeita, Suzy. Porque ela diz pra gente como dançar. Só temos que fazer os movimentos que a música nos diz. Eu vou mostrar. Pule, pule, mexe, vira palmas, vamos lá. Todos juntos nessa festa, é hora de dançar. Agora vamos cantar. Pule, pule, mexe, vira palmas, vamos lá. Todos juntos nessa festa, é hora de dançar. Pule, pule, mexe, vira palmas, vamos lá. Todos juntos nessa festa, é hora de dançar. Você conseguiu! Pule, pule, mexe, vira palmas, vamos lá. Agora todos juntos. Pule, pule, mexe, vira palmas, vamos lá. Todos adoram a festa dançante. E a Suzy adora dançar com seus amigos. Pule, pule, mexe, vira palmas, vamos lá. Hoje a Peppa está vestida para a festa espacial da Suzy Ovelha. No ônibus espacial. Ai, mais um pouso seguro. Há muito o que fazer no ônibus espacial. Não há nada alienígena. Por acaso você viu a Suzy? Eu sou a Suzy. Eu não sou uma alienígena, Peppa. E eu sou um robô. Eu sou uma estrela. E eu sou uma princesa do espaço. Sim. É, está na tela. Bem-vindos a bordo, pessoal. Quem está pronto para uma festa espacial? É! Há uma pista de dança espacial. Deliciosa comida espacial. Tem gosto de... espaço. E, claro, brincadeiras espaciais. Quem aí quer brincar de passo a passo no espaço? Assim que a música parar, você pode desembrulhar uma camada de papel. É a sua vez, Danny. Oba! Oh, não! Eu não consigo abrir com as minhas costas. Oba! Está tudo bem. Tem outras brincadeiras que os robôs podem fazer. Como? Pegue a estrela cadente. Agora vamos começar. Oba! E... Lá vai! Quase! Deixa que eu pego! Deixa que eu pego! Vamos brincar de outra coisa. Coloque o olho no alienígena. Por favor, posso tentar? Vamos colocar uma venda nos olhos para que você não possa ver. E... Pronto! Até que combinou comigo. Existe alguma brincadeira que astronautas e alienígenas e estrelas e robôs e princesas possam todos brincar juntos? Bem, se todos colocarem os cintos, podemos todos decolarem em três, dois, um... O ônibus está decolando como uma nave espacial de verdade. Uhul! 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 Eu adoro voar pelo espaço! Um disco voador, pessoal! Todos adoram passear no ônibus espacial. É um alienígena, é um robô e... aquele é um astronauta! Que legal! E todos adoram se divertir pelo espaço! Uhul! A Boba Pig está muito entusiasmada com sua grande e emocionante surpresa! Tcharam! Feliz abençoado! Ai, que amor! Olha, vovó! Você tem que apagar a vela e fazer um pedido! Ah, sim! Mas temos que cantar parabéns primeiro! É claro! Parabéns pra você! Nesta data querida! Ah, não! Começou a chover na festa de aniversário da vovó Pig! Rápido! Vamos sair da chuva! A Peppa e a sua família decidem continuar a festa da vovó Pig na estufa, longe da chuva! Muito melhor! Pelo menos não vamos nos molhar! E a vela não apagou! É verdade! É melhor eu apagar a vela e fazer o meu pedido! Mas primeiro temos que terminar de cantar parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muito feliz! Tem um caracol naquele sanduíche! Talvez a estufa não seja o melhor lugar pra gente comer! Felizmente parou de chover! Então de volta pra fora! E a festa da vovó voltou ao jardim! Debaixo das canseiras do vovô! Gelatina! Minha favorita! Parabéns pra vocês! Parabéns pra vocês! Estamos tentando dar uma linda festa de aniversário, senhor touro! Não se preocupe. Não vai demorar muito. Apenas de cinco a dezesseis dias úteis. Ah, eu já sei. Venham todos por aqui, então. O vovô Pig decidiu fazer a festa no galinheiro. Ah, o lá de mãe, Sarah, Vanessa, que bom que vocês se juntaram a nós. Elas podem cacarejar feliz aniversário com a gente. Segurem bem seus chapéus. O vento derrubou toda a comida e toda a decoração da festa. Só queríamos que você tivesse um lindo aniversário e fizesse um pedido. Ah, Peppa, tudo o que eu quero é passar o dia com minha família. Esse é o meu desejo de aniversário. É sério? Sim. E aquele bolo ainda parece muito gostoso. Ica! A vovó Pig adora comemorar seu aniversário no jardim. Mas, acima de tudo, ela adora comemorar com a família. Olá! Oi! A Peppa e a sua família vieram à loja de balões para comprar um balão especial para uma festa no jardim. Dona Coelha! Viemos buscar nosso lindo balão ecológico, reciclável e amigo do planeta... Olha! Olha! A loja de balões está cheia de balões. Dona Coelha! Pai! 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 Oi! Vocês me encontraram! Eu estou perdida no meio dos balões desde terça de manhã. Já deve ser hora do almoço, não? É quarta-feira, Dona Coelha. Ah, de qualquer forma, aqui estão todos os seus lindos balões ecológicos recicláveis, prontos para a festa. Não! Mas, encomendamos apenas um. Uau! Mas, aqui diz o seguinte, são mil balões para a festa da mamãe Piggy. Ah, mas não precisamos de tantos assim e não podemos desperdiçá-los. O que nós vamos fazer? Já sei! Vamos compartilhar os balões! A Peppa e a sua família estão dando balões para todos na cidade. Um para você e uma para cada uma de vocês. Aqui está! Balão vermelho e um verde para você. Ufa! Faltam apenas 992. Pelo jeito, isso não vai acabar nunca. Opa! E ainda temos que organizar a festa. Eu tive uma ótima ideia. Peguem alguns balões e me sigam, por favor. É hora da festa e todos estão começando a chegar. Olá, Suzy! Pegue o seu balão! Obrigada! A Dona Coelha usou os balões para transformar a festa no jardim numa festa de balões. A Dona Coelha pode fazer qualquer coisa com o balão. Ou qualquer um de vocês. Aqui vai! Ele parece comigo! E este parece comigo! Essa é a corrida de balões! Cuidado, papai! E não se preocupe se estourar o balão, porque nós temos muitos sobrando. Põe! 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 Todos teriam adorado a festa no jardim da Mamãe Piggy, mas todos adoraram ainda mais a festa com balões. Sejam todos bem-vindos ao barco regador de flores. Hoje, a Peppa e a sua família vão fazer um passeio novo no parque aquático. Este barco irá levá-los através de um lindo jardim. E é trabalho de vocês regar todas as flores. Nossa! Regar com o quê, Dona Coelha? Com isso! Eu gostaria que nossos regadores fizessem isso. Feche! Eu posso sentar, por favor, mamãe? É claro! Divirtam-se! Tranquilidade! Ei, minha família, eu estou insistindo para o meu férias. A Peppa e o George devem usar. os seus regadores para regar o máximo de flores que conseguirem. Eu ajudo você, George. Isso é muito difícil. Lá tem uma! Preparar? Apontar? Oba! Nossa! Muito bem, George! O George regou uma flor em sua primeira tentativa. Está ficando mais difícil! Não se preocupe se não conseguir, George. É! Ah! 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 A Peppa está achando essa brincadeira bastante difícil. Se precisar de alguma ajuda, me fala! George! O que que houve? Está tudo bem, Peppa? O George está acertando todas as flores. E eu, não! Eu sei que é difícil, mas tudo bem se o George for melhor que você em algumas coisas. Eu sou a mais velha. Bom, eu sou bem mais velho que você, Peppa, mas você é muito mais rápida que eu e muito mais cosquenta. As vezes não se trata de fazer juntos. As vezes não se trata de ser mais velho e sim de fazer juntos. E quando nós tentarmos juntos, você vai sentir ainda mais cócegas! O George achou isso muito assustador. Está tudo bem, George. É só brincadeira. Já chega, Flo! Você não está sendo muito legal com o meu irmãozinho. Já! Eu consegui! Vamos, George! Nós temos que fazer juntos! Você é tão bom nisso! É! Estamos conseguindo! Muito bem, Peppa e George! A Peppa e o George regaram todas as flores. Eles adoraram o passeio no regador. Vocês dois formam uma ótima... Equipe! Hoje, a Peppa e a sua família estão visitando um concurso de bolos numa festa na cidade. Mal posso esperar para ver os bolos. Ah! Ah! Por que esse tênis está aqui? Ah! Ah! Isso não é um tênis. É o meu bolo. Este é um concurso de bolos que não se parecem com bolos. Mas se os bolos não forem parecidos com os bolos, as pessoas vão ficar confusas. Essa é a ideia. Você quer me ajudar a escolher qual é o melhor bolo que não se parece com um bolo? Ah! Sim! Por favor! A Peppa está tentando enganar o Papai Pig com um bolo que parece um telefone antigo. Trem, trem! Trem, trem! Ah! Alô! Ah! É um bolo! Muito engraçados vocês dois. Hum! Você gostaria de uma xícara de chá, mamãe? Muito obrigada. Hum! A xícara de chá é um bolo. O bolo enganou você! Ah! Meus parabéns por ter colhido a maior cenoura. Hum! Hum! Opa! Eu receio que este prêmio seja para a maior cenoura e não para um bolo que parece uma cenoura. Uh! Mas é uma cenoura grande e muito boa como um bolo. É hora do Sr. Touro entregar o prêmio de melhor bolo que não parece bolo. O melhor bolo que não parece que é um bolo é... Este aqui! Oh! É que esse é o meu almoço. Ah, sim! É claro! Bem, nesse caso, o vencedor é... Este aqui! Mas é muito realista. Opa! Esse que está aí é o George! Oh! Até eu caí nessa! Bom, nesse caso, então, o vencedor é... Este aqui! A mamãe ovelha ganhou o primeiro lugar! Que bolo bonito! Vejam, ele parece um bolo de chocolate, mas, na verdade, é de morango! Peppa, você poderia nos passar o troféu? Sim! Aqui está o seu troféu! O troféu também é um bolo! E agora todos podem comer uma fatia! Todos adoram comer bolos que parecem com outras coisas! Ué, onde eu coloquei o meu chapéu? E todos adoram ser enganados por eles também! Hoje, as crianças vieram ao ateliê de cerâmica para a festa de aniversário do Gerald Giraffa! Oh! 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 Olá, pessoal! Por aqui! Tens de não quebrar nada, senhor todo! Opa! Oh! Vocês podem pintar qualquer cerâmica do ateliê como vocês quiserem! A única regra aqui é se divertir! É! Vou pintar uma caneca para a mamãe e para o papai! Ah! Eu também! Eu também! Também vou! Eu também! O Gerald Giraffa é muito bom em pintura! Ficou incrível, Gerald! Obrigado, Peppa! O que você está pintando? Ah! Eu estou pintando uma girafa também! Eu também! Eu também! Eu também! Oh! Todos querem pintar uma girafa! Assim como o Gerald pinta! Me diz, Emily! Como se pinta uma girafa? Eu não sei! Eu estou copiando a Suzy! Eu estou copiando da Peppa! E eu estou copiando do Gerald! Todos os amigos da Peppa estão copiando uns aos outros! Já terminei! Ah! Ah! Eu terminei também! Terminei! Eu também! Pronto! O meu ficou torto! O meu também! É porque vocês estavam copiando de alguém que já estava copiando de alguém! Vocês se divertiriam muito mais se pintassem o que quisessem pintar! Oh! 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 Desculpe! Vou pintar isso aqui! Parece com o barco do meu papai! Eu vou pintar uma tigela para os óculos da vovó! Ela sempre perde! Eu vou pintar um bule para minha mamãe com uma tromba bem grande! Ah! E eu vou fazer uma poça de lama para o meu pai! Todos estão pintando alguma coisa totalmente especial! E se divertindo enquanto fazem isso! Papai! Olha a minha pintura! Uau! Eu pintei isso! Uau! Nossa! Eu fiz para você, papai! Olha a Peppa! Está parecendo uma grande poça de lama! Todos adoram seus presentes de cerâmica pintados à mão! Olha, eu acho que você poderia aprender um pouquinho com as crianças, Dona Coelha! Com certeza! Está bem! Dessa vez fui eu! Foi mal! Tchau, Dona Coelha! Mais cuidado com os buracos da próxima vez! Certo! Quem é a próxima? Hoje, a Peppa, o George e a mamãe Piggy estão visitando a oficina! Nosso carro está quebrado, Sr. Touro! Podemos ter um novo, por favor? Ou talvez o senhor possa tentar consertar? Claro! Sente-se na sala de espera! Vou consertar em pouquíssimo tempo! Há muitos brinquedos na sala de espera! Nossa! Olha, George! Parece muito com a oficina do vovô cão! Tem alguma coisa atrás da porta azul? É o carro azul! Opa! Estacione ali, por favor! Te atendo num instante! Há um caminhão amarelo atrás da porta amarela! E uma moto vermelha atrás da porta vermelha! Estacione ali! Te atendo num instante! Um carro esportivo verde! Uau! É! A oficina de brinquedos está ficando muito movimentada! E a oficina de verdade também! Oh! Este caminhão amarelo precisa de conserto! Essa moto precisa de uma lavagem! Vamos estacionar o carro vermelho lá em cima! Bibi! Essa não! O carro vermelho está preso entre os outros carros! É como um quebra-cabeças de carros! Vamos mover os carros para abrir espaço! Agora podemos levar o carro vermelho para cima! Viva! Seu carro está pronto! Oh! Mas já? Viva! Aqui está novinho em folha! Obrigada! Mas como vamos poder sair? O carro da família Pig está preso entre os outros carros! Oh! Parece até um quebra-cabeças! É igual a oficina de brinquedos! Vamos mover o carro verde e o carro azul! Hum! Boa ideia, Peppa! A Peppa e o George estão dizendo ao Sr. Horturo e ao Gococão quais carros mover! Igual na oficina de brinquedo! O caminhão tem que ir pra frente! Ah! E a moto tem que ir pra trás! Agora a mamãe Pig pode sair com o carro! Viva! Viva! Ai, passamos por um outro buraco! Mas o ônibus da festa quebrou! E o carro está bloqueado novamente! Ah, não! E agora como nós vamos sair? Vrum, vrum! Um caminhão de reboque! Boa ideia, George! Mas o que acha de usar um de verdade? Oh! 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 Viva! Viva! Obrigada! De nada! E agora, como vamos lá pra... A Peppa e o George adoram resolver quebra-cabeças de carros! Um super strike para um super jogador! Hoje, a Suzy Ovelha está dando uma festa no boliche! Eu quero fazer um super strike também! Eu sei como fazer isso! Já joguei boliche muitas vezes! Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa! Está bem! Temos que tirar fotos para pôr no placar! Fiquem na frente da câmera e digam X! 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 Perfeito! É nesta pista que vão jogar! Agora, cada um escolhe uma bola de boliche! E aí joga direto pra frente! Assim! Eu quero tentar! Eu gosto... Dessa aqui! A bola rosa é muito pesada! Tente essa outra pra ver! É mais leve! Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não! Agora eu vou tentar! A bola de boliche que o Pedro Pone jogou rolou para a canaleta ao lado da pista! Opa! Minha vez! Uau! A Suzy Ovelha, o Pedro Pone e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche! Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar! Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar! Agora você tenta, Pedro! Tudo bem! Mas eu não quero que a minha bola de boliche quique! Sem problema! Você pode usar uma rampa pra fazer a bola rolar em linha reta! Uou! Isso é tão legal! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira! Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike! Muito bem, crianças! Essa é a última jogada! Boa sorte! Olhem só! A Suzy Ovelha vai jogar de costas! Uou! Um super strike para um super jogador! A Suzy Ovelha conseguiu um super strike! A Suzy Ovelha adora jogar boliche! Todos adoram jogar boliche! Hoje, a Peppa e a Emily estão visitando o parque aquático! Parece muito afundante! É! Vai ser muito legal! Vamos! É muito importante ficar seguro perto da água! Então, você precisa usar equipamentos de segurança, como colete e salva-vidas! Segurança nunca é demais! Estamos prontas, Dona Coelha! Excelente! Me sigam, por favor! Divisca! Estaremos aqui! O primeiro obstáculo é uma ponte muito instável! Eu vou primeiro! Olha isso! A Peppa está indo mais rápido que ela pode! Mas... Ops! Ela caiu na água! É sua vez, Emily! É muito divertido! Mas parece que balança muito! A Emily está indo devagar! E com os braços bem abertos para manter o equilíbrio! É isso aí, Emily! Você conseguiu, Emily! O próximo obstáculo é uma rampa inflável! Preparar? Apontar? Vai! É tão escorregadinho! Tenta usar a corda para se puxar para cima! Bem assim! Ah! 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 Viva bem, Peppa! É sua vez, Emily! É alto demais! Tenta escorregar sentada, Emily! É bem confortável! Assim! Eu... Eu consigo! Eu consigo! Eu... Viva! Viva! Muito bem! O obstáculo final são as grandes bolas pula-pula! Acho que vou ser mais cuidadosa nesse... Como é, Emily! Isso! Oh! Ah! Uh! Eu quase consegui! Boa tentativa, Peppa! Você consegue, Emily! Ir devagar e com firmeza foi a melhor opção para a ponte instável e a rampa inflável! Talvez eu deva ir rápido como a Peppa! Ah! Preparar? Apontar? Ah! Viva! Mas ir rápido é perfeito para as grandes bolas pula-pula! Uh! Eu consigo! Muito bem, Emily! Uh! 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 É muito assustador! Uh! 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 Aí vou eu! Uh! Uh! Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de doces! Oi, Dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor! Aqui está a minha moeda! A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce! E aqui está a minha moeda! E a minha! E a minha! Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces maiores! Ah, tá bom! Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces! Uh! Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho! Hum! Tirinhas de morango! Hey! Mas morangos são frutas e não doces! Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade! São muito mais saborosos e saudáveis! Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo! Você tem razão! Eu fiz um rabo de cavalo de morango! Minha vez! Minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris! Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos! Hum! Amarelo de banana! Uh! Que tal maçãs vermelhas? E freboesas cor de rosa! E mirtilas a dois! E maçãs verdes! Você gosta de todos os sabores! Ah! Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira! Essa é uma máquina de algodão doce! Você pode colocar sua moeda e experimentar! Nossa! Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir! Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces! Não uma máquina de moedas! Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa! Essa moeda é um doce, Peppa! É uma moeda de chocolate! 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 Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces! Todos adoram os doces da loja de doces! Hoje, a Peppa e a sua família vieram a um evento esportivo especial! Eu acho que você é pequena demais para experimentar essas rampas! Nossa! Mas sou boa nisso! Olha! A Peppa é muito boa! Mas rampas grandes são muito mais difíceis do que parecem! Por que não procuramos uma coisa menor para tentar por enquanto? Tudo bem! Eu voltarei, dona rampa grande! Quando eu for grande, também! Há muitas coisas para experimentar no evento esportivo, incluindo uma piscina de ondas! Olá, dona coelha! O quê? Olá, Peppa! Isso é uma máquina de surfar! Você desliza de prancha sobre a água, se conseguir equilibrar! Você quer tentar? Sim, por favor! Vamos, mamãe! Eu acho que eu vou também! Muito bem! Agora deslizem pela água! Lá vamos nós! Agora, tentem se equilibrar! É mais fácil se deitarem! Estamos conseguindo, mamãe! Estamos... Podemos ir de novo? Com certeza! A Peppa e a mamãe Pig continuam surfando na piscina de ondas e elas desequilibram e caem! Mas depois de muito treino... Nossa, quanto equilíbrio, Peppa! E mamãe Pig, nota 10 pelo seu esforço! Viva! O que é aquilo lá? Opa! Essa é a prancha mecânica! Você tem que ficar o máximo que puder enquanto gira e balança mecanicamente como... Como dizem mesmo? Isso mesmo, Papai Pig! Viva! Posso tentar, por favor? É claro! Pode subir! A prancha mecânica é muito banda! A Peppa adora as brincadeiras do evento esportivo e ela realmente adora brincar com eles do seu jeito especial! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão na piscina! Crianças, preparem-se! Todos pra piscina agora! O que é isso, Peppa? Ah, são meus óculos de mergulho! Eles me ajudam a vir debaixo d'água igual uma sereia! Tcharam! Nossa! Nossa! Você pode usá-los na nossa brincadeira de hoje! Chama-se Quá, Quá, Quá! Como é a brincadeira? Bom, uma criança vai ficar com o Flamingo! Zoe, você vai ficar com o Flamingo primeiro! Êêê! Eu tô com o Flamingo! E todas as outras crianças serão patos! Quá, Quá, Quá! É isso aí! Agora, todos os patos nadam em volta da piscina! E quando o Flamingo fizer Quá... Quá! Isso significa que ele está indo pegar um pato! E quem for pego, fica com o Flamingo na próxima rodada! Preparar? Já! Todos estão brincando de imitar patos! Quá, Quá! Quá, Quá! Mas agora, o Flamingo da Zoe está vindo para pegá-los! Ei, peguei você, Gerald! Ah, não! Agora, o Flamingo está com o Gerald Girafa! Quá, Quá, Quá! Quá, Quá, Quá! Quá, Quá! Onde estão vocês, patinhos? Quá, Quá! Oh, oh! Peguei você! A Peppa e os seus amigos se divertem muito brincando de Quá, Quá, Quá! Quem está com o Flamingo? Quer dizer... Quá! Quá, Quá, Quá! É a sua vez de ficar com o Flamingo, Peppa! Quá, Quá! Quá, Quá! Quá, Quá! Dona Coelha, como sabemos quem ganha o jogo? Oh! Ah! Peguei você! Ah, agora é uma brincadeira chamada gelatina no tapete! Eu quero que todos subam! O último a cair na água será o vencedor! Todos sobem num grande tapete! Mas ele balança demais! Até parece uma! Gelatina no tapete! Gelatina no tapete! Balança pra lá! Balança pra cá! Ah, todos caíram! Bom, e isso quer dizer que todo mundo ganhou! Todos adoram brincar na piscina! E todos adoram ganhar junto! Viva! Ah, tem uma ali! Viva! Hoje, a Peppa e a sua família vieram passear no shopping! Por que não descemos aqui? Vou estacionar e encontrar vocês em breve! Se eu achar uma vaga... Eles vieram à loja de brinquedos para encontrar um presente para o bebê Alexander! Tem tantos brinquedos! Brinquedos! Do que acham que o bebê Alexander vai gostar? Desta cesta de basquete... Ou uma arma de água... Ou deste mini karaokê... Qual é o quê? São todos muito divertidos... Mas não tenho certeza se servem para um bebê... Então, teremos que continuar procurando... O Papai Pig finalmente encontrou uma vaga no estacionamento! Mas a vaga é tão apertada que ele não consegue sair do carro! Vou ter que dar outra volta de carro! O que você achou, George? Parece o estacionamento onde o Papai está! Estacionamento! O George adorou o estacionamento de brinquedos! Sobe! 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 O bebê Alexander gosta de carros... Mas acho que ele é muito bebê para esse brinquedo... O que acha dessa bola, George? Não quero! Sobe! 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 Ou então... Dessa boneca fofinha! Não! Oba! O George acha que nenhum desses brinquedos é adequado para o bebê Alexander! Que tal esse chocalho barulhento? Não! O George só gostou do estacionamento de brinquedo! Olha esse, George! Não! É o presente perfeito para o bebê Alexander! Nós vamos levar esse, Dona Coelha! Onde será que o Papai Pig estacionou? Olá, pessoal! Todos adoram comprar brinquedos! Mas o Papai Pig e o George adoram o estacionamento! Hoje, a Peppa e a Mamãe Pig estão brincando no carrinho Bate-Bate na Cidade Batata! Você não me alcança, Rebeca! Ah, eu alcanço sim! Vem, Peppa! Encontramos um brinquedo novinho! É um brinquedo que mergulha! Ficamos encharcados! Adoro brinquedos que mergulham! Mergulho? A Mamãe Pig não tem certeza se também adora brinquedos que mergulham! Por que não procuramos um brinquedo em que não precisamos mergulhar? Como... Este banco! Que divertido! Uiii! Podemos brincar aí depois, não é? Vem, Mamãe! Eles chegaram à nova montanha russa-aquática! As Cataratas de Aipo! Isso... Respinga demais! Respinga muito, muito! Adultos na frente, por favor! Então você, Mamãe Pig, fique bem aqui! Ah, certo! Ah... Tudo bem! Aproveitem! É... 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 Vamos atrás! Até que é bonito! A canoa de Aipo está subindo muito alto! É... O mergulhão! O mergulhão, por favor! Combinado! Preparados? Sim! Sim! Não! Cinco contra um! Lá vai! A canoa de Aipo é muito rápida! E faz uma molhadeira! Prontinho! Bem sequinho! Ah, não! De novo não! Lá, 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 lá! É! É! Eba! Foi maravilhoso! E ficamos muito, muito encharcados! Mamãe? O que você está fazendo? A descida foi... Incrível! Eu quero ir de novo! A mamãe Pig adorou a montanha-russa aquática! A turma toda está se divertindo! Hoje, a Peppa e o George vieram brincar num labirinto inflável especial! Estamos com um pouco de pressa! Vão o mais rápido que puderem! Tá bom! Tchau, mamãe! E não se percam, hein! Neste espaço tem um grande castelo inflável! Olá! Desculpem! Não podemos brincar! Estamos com um pouco de pressa! Vamos, George! A Peppa foi pela saída azul! Mas o George se confundiu e foi pela vermelha! Este espaço tem um túnel macio e a Suzy ovelha dentro! Oi, Suzy! O George e eu temos que ir rápido! Porque estamos com pressa! Opa! Tchau! George? Este espaço é um super pula-pula! Oi, Rebeca! A saída fica por aqui? Nós estamos com um pouco de pressa! Sim! É por... Ali! É! 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 Nós encontramos a saída! Muito bem, Peppa! Mas cadê o George? Eu achei que ele estava atrás de mim! Ele deve estar perdido! O labirinto! Perdido? Temos que encontrá-lo! O George não está perdido! Ele está apenas se divertindo muito! Vocês sabem onde o George está? Ele foi... Por ali! Mas a mamãe Piggy não sabe pular tão bem quanto a Peppa! Estamos chegando, George! Está tudo bem, mamãe! Cair é tão divertido quanto pular! É! Ui! É! Ele está ali! Estamos chegando, George! Uau! É! Viva! Encontramos você! Ufa! Muito bem! Agora é a hora de irmos para casa! O George não quer ir para casa! Ele está se divertindo muito no labirinto inflável! Bom! Então a gente vai ter... De pegar você! A Peppa e o George adoram brincar no labirinto inflável! É! Peguei você! Eu nunca mais vou perder você! Vocês aí embaixo! Ui! Agora temos mesmo que ir! E a mamãe Piggy também! Você ganhou... De morango! O dia está quente, então a Dona Coelho está vendendo raspadinhas de gelo e usando uma roleta para escolher os sabores! Obrigada, Dona Coelho! Caramba! Está tão quente! Nem as poças de lama estão amacentas! Raspadinha de gelo! Raspadinha de gelo! Mamãe! Papai! Podemos tomar raspadinha de gelo! Bom, eu acho que sim! Eu acho que nós queremos uma também, não é, papai? Todos querem uma raspadinha de gelo especial da Dona Coelho! Você pode escolher um sabor ou você pode girar a roleta! Posso girar a roleta, por favor? Pode! É! 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 Muito obrigado! Quem é o próximo? Chocolate! Obrigada, Dona Coelho! Nossa, Denny! A roleta parou em dois sabores! Limão e frangoesa! Sua vez, Suzy! Eu preciso girar a roleta? Posso escolher só de chocolate? Chocolate! Mas é claro! O importante é você escolher o que gosta e eu gosto disso! Um de chocolate saindo! Ah, essa não! Acabou o de chocolate! Ah, tudo bem! Já sei! Você pode ficar com a minha raspadinha de chocolate! Obrigada, Peppa! Você foi muito gentil, Peppa! Eu também sou gentil! Você pode ficar com a minha raspadinha de banana! Eu sou o mais gentil de todas! Pode ficar com a minha raspadinha de lista, Pedro! Todos querem ser gentil doando suas raspadinhas de gelo! Que tal eu fazer um outro? Eu já volto! A rometa colorida da Dona Coelha é muito rápida! Mas a Dona Coelha também é! Volta aqui! Volta! Vai devagar! Vai devagar! Está muito quente! Ah, voltei! Só preciso recuperar o fôlego! A Dona Coelha está com muito, muito calor! Ah, que tal dar nossas raspadinhas para a Dona Coelha? Para ajudá-la a se refrescar! Aqui está! Isso é muito quente! Essa não! O gelo todo derreteu com o calor do sol! Acho melhor eu fazer mais raspadinhas de gelo! E comer antes que derretam! Viva! A Peppa adora raspadinha de gelo nos dias quentes! Todos adoram a raspadinha de gelo nos dias quentes! Esta noite, a mamãe e o papai Pig vão sair para um jantar de dia dos namorados! Olha só! A mamãe Pig chamou um táxi! Está quase aqui! Viva! Seu transporte chegou, madame! Acidentalmente, a mamãe Pig pediu um táxi especial! Chamado Limousine! Limousine! Que romântico! Faz cócegas! Para onde iremos, damas e cavalheiros? Para a casa da vovó e do vovô Pig, por favor, Dona Coelha! A Peppa e o George vão jantar lá! Jantar! Tudo bem, sosseguem vocês dois! Essa música me lembra muito de Veneza! Que viagem maravilhosa nós tivemos! Estamos na Limousine Escoteca! Não tivemos isso em Veneza! Aceitam chocolate, mamãe Pig? Ah, eu acho que eu vou pegar... Podemos comer um, papai? Chocolate! Ah, tudo bem, mas não muitos! A Peppa e o George adoram chocolate! Talvez um pouco demais! Ah, eu acho que eu vou pegar esse aqui, então! Podemos ligar a discoteca de novo? Só até a casa da vovó e do vovô? Por favor! Oi! Feliz dia dos namorados para todos! É! Vamos lá! Temos a discoteca do dia dos namorados! Ah! É como aquela vez em Paris, vovô Pig! Todos adoram comemorar o dia dos namorados! Mas a mamãe e o papai Pig adoram ainda mais o passeio de Limousine! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão na fábrica de pasta de dente! E é assim que a pasta de dente é feita! Vocês entenderam? Ah! Não, eu não acho que eu não sei! Tudo bem! O mais importante é saber como escovar os dentes! Me sigam! Viva! Uma fábrica tem brincadeiras divertidas para ensinar a todos como escovar os dentes! É só mover a pasta de dente e apertar o botão para espremer somente a quantidade certa! E qual é a quantidade certa? Apenas um pouquinho! Muito bem! Vamos seguir, então? Uma quantidade sensacional de pasta de dente! Bom trabalho! A Peppa é muito boa nessa brincadeira, mas o George está um pouco confuso! Não é assim, George! Vou ajudar você! É na escova de dente de brinquedo e não na sua boca! Vocês mandaram muito bem, crianças! Por aqui! Em seguida, escovamos os dentes para deixar os bonitos e brilhantes! Cuidado com os restinhos de comida! Esfrega, esfrega, esfrega e pronto! Tá ótimo! Vamos lá? Roda maravilhosa! A Peppa é boa nessa brincadeira, mas o George está confuso novamente! Não, George! Você tem que escovar os dentes de brinquedo e não os seus dentes! Assim! Bom trabalho! Esses dentes estão perfeitamente empregados! Falta só mais uma etapa! Precisamos enxaguar a escova de dentes com água! Assim! Pum! 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 Nossa! Preparar, apontar, pão! Todos gostam muito dessa brincadeira, mas o George está tentando jogar algo em si mesmo! Aponte para cá, George! Para a escova de dentes! O que foi, George? Ah! Você quer escovar os seus dentes? No final das contas, o George não estava confuso! Ele só queria escovar os dentes! Tudo bem, George! Em breve, ganharemos saquinhos de brinde com escova e pasta de dente e todo tipo de coisa! Não é, Dona Coelha? Não! Ah! Sim! Saquinhos de brinde! É claro! Bom, me deem só um segundo! Um segundinho só! Aqui está! Obrigada! Obrigada! Muito obrigada, Dona Coelha! Lembre-se, George! É só um pouquinho! Depois você escova e enxaga! O George adora escovar os dentes! Todos adoram os dentes! O clima está tão estranho hoje! Não acha? Alguém está na porta! Desculpe interromper! Sua mamãe veio para levar você para casa, Suzy! Mas eu queria tomar gel da tarde como os adultos! Podemos fazer uma festa do pijama na casa da árvore? Por favor! Claro que podem! Você e Suzy podem dormir na casa da árvore e o vovô Piggy e o acamparemos aqui para cuidar de vocês! A Peppa e a Suzy estão muito animadas para a festa do pijama na casa da árvore! Aqui estão os sacos de dormir, travesseiros, muitos brinquedos fofinhos e o melhor de tudo, um abajur especial de estrelas! Uh! Nossa! Tcharam! Tudo pronto! Um! Acho que não preciso disto! O vovô Piggy também está animado para dormir na barraca! Oh! Bom, talvez eu precise! Depois que conseguir montar! Agora é hora de dormir! Então a vovô e o vovô Piggy estão indo para a barraca! Boa noite, meninas! Estaremos aqui se precisarem de nós! Oh! Olha, Suzy! A minha sombra é muito grande! A minha é um pacarinho! E a minha é uma borboleta! É um barulho muito alto! É um barulho muito alto! Vovô Piggy! Precisamos de você! Está tudo bem com vocês? Tinha um barulho muito alto! Tinha um barulho muito alto! Nossa! Minha nossa! Será que é um monstro? Não tem monstro aqui! Apenas o vovô Piggy roncando! Ah! A Peppa e a Suzy adoram dormir na casa da árvore! Mas o que é isso? Minha nossa! Mesmo com o ronco do vovô Piggy aí ao lado! Hoje a Peppa e o George estão brincando de escorregar! O que estão fazendo? Estamos escorregando, papai! Ui! Mas não está deslizando muito bem! Ah! Quando eu era pequeno, eu fiz um escorregador imenso na colina em frente à nossa casa! Foi o dia de escorregar! Estou coçando! Estou atrasada para a reunião de mães do Corpo de Bombeiros! Mamãe! Mamãe! O papai vai fazer um escorregador grandão na colina! Bem, não! Eu só disse que... Boa ideia! Preciso ir! Amo vocês! Vamos escorregar, então! Viva! A Peppa, o papai e o George estão usando lonas para fazer o escorregador! Mas não está deslizando! Ahá! Porque precisamos acrescentar detergente... E água! Tcharam! Tcharam! Agora deve funcionar! O detergente e água deixaram a lona muito escorregadinha! Ahá! Exatamente como eu lembrava! Vamos de novo! Todos se divertem muito no escorregador! Uhul! Eu ainda levo o gênio! Segura firme, Ted! E até escorregam juntos! Uhul! 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 Mas agora a colina está tão escorregadia que ninguém consegue voltar lá pra cima! Uhul! Essa não! A mamãe Pig voltou da reunião das mães bem a tempo! Obrigada pela carona, meninas! Socorro! Aqui embaixo! O que vocês estão fazendo aí embaixo? Estamos presos! Estão pregos? Não! O que aconteceu? Algo sobre pregos? Estamos presos! Parece que estão presos! Presos? Certo! Hora do resgate! Agarrem na mangueira! Ah! Ah! Obrigado! Sem problema! É pra isso que estamos aqui! Agora desligamos isso! Opa! Estamos presos de novo! Todos adoraram o escorregador! Especialmente quando ele tem uma grande poça de lama no final! Mamãe! Eu preciso muito fazer xixi! Mamãe! Está quase saindo! Aham! Não se preocupe, Peppa! Tem um banheiro bem aqui! Hoje, a Peppa realmente precisa do banheiro! E este é um banheiro muito sofisticado! Onde está o vaso sanitário? Oh, Peppa! Está... Eu não sei onde está, Peppa! Está aqui! Você precisa usar o banheiro, George? Não! Prontinho! Agora vou lavar as mãos... Bem direitinho! Agora, onde está o botão de descarga? Talvez seja esse aqui! A Peppa ligou o secador de mãos para a limpa! A Peppa ligou o secador de descarga? Não! Opa! Talvez seja esse aqui! Ou talvez seja esse outro! Mamãe! Pode ser um banheiro! Por favor! Resta somente um botão que ainda não foi apertado! A descarga deve ser esse botão... Tudo resolvido! E você, George? Não precisa mesmo usar o banheiro antes de irmos embora? Não! Ótimo! Então vamos! Mas mamãe, está muito bagunçada aqui! Não se preocupe! Este banheiro é muito sofisticado! Tudo o que precisamos fazer, então, é sair! E como um passe de mágica... Tcharam! O banheiro super sofisticado se limpa sozinho! Esse banheiro é incrível! A Peppa e a sua família estão a caminho de casa! Mas o George está muito apertado! O que é o problema, George? Precisa ir ao banheiro? Mas nós acabamos de sair do banheiro! Oh, 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 oh! Tudo bem! Vamos voltar! Oh! Não pode ser! Espero que você aguente, George! O George está desesperado para usar o banheiro super sofisticado! Todos estão desesperados para usar o banheiro super sofisticado! Hoje, a Peppa e o George vão dar um mergulho de Natal no mar! Você está animada para um mergulho natalino, Peppa? Sim, mamãe! Lembrem-se! A água está um pouco fria! Afinal, nós estamos no inverno! A mamãe e o Papai Pig adoram água gelada! Está frio demais! Mas está gelada demais para a Peppa e o George! Ah, não está fria! Está... Revigorante! Vocês querem sair? Por que vocês não vêm esperar na praia comigo? Está um pouco mais quentinho aqui! Sim, por favor! Eu acho que eu vou ficar na praia também! E eu voltarei para a água! Eu tenho a coisa certa para vocês aquecerem! Chocolate quente! Chocolate quente! Chocolate quente é ótimo para manter as crianças aquecidas! Muito bom! Ah, muito bom! E chocolate quente é ótimo para manter os adultos aquecidos também! Está ficando frio, Papai Pig? Não, não! A água gelada é... Revigorante! Eu concordo! Hum, este cheiro é de chocolate quente! Eu adoraria uma bebida quente! Depois desta água gelada! Não, deste mergulho revigorante! Nós também! Também! Alguém aí gostaria de um churrasquinho? Sim, por favor! Sim, por favor! Sim, é claro! E, por favor, um chocolate quente, se tiver sobrado! Um, dois, três, quatro, cinco! A mamãe Pig e o Sr. Touro estão ficando com inveja de churrasco na praia! Nadar deixou a gente com muita fome! Sobrou alguma comida gostosa por aí? Perfeito! Há o suficiente para todos nós! Você está mais quentinha, Peppa? Estou! Estou tão quentinha quanto uma espiga de milho! Todos adoram dar um mergulho de Natal no mar! Mas, acima de tudo, todos adoram o calor e o aconchego! Hoje, a Peppa e os seus amigos vão a um passeio escolar! Olá, pessoal! Quem está pronto para um passeio escolar no meu novo lindo ônibus amarelo? O que aconteceu com seu velho ônibus azul, Dona Coelha? Ele quebrou no fim de semana, enquanto eu estava fazendo um passeio agradável e relaxante! Puxa vida! O ônibus da Dona Coelha não pode mais competir! Então agora está na oficina para alguns pequenos reparos! Este ônibus vai precisar de grandes reparos! A Peppa e os seus amigos nunca estiveram num grande ônibus amarelo antes! Coloquem os cintos! Pronto! E aqui vamos nós! Opa! Vamos tentar mais uma vez! A Dona Coelha não está acostumada a dirigir o ônibus amarelo! O ônibus amarelo está indo rápido demais para a Madame Gazela! Dona Coelha, o ônibus amarelo pode tocar música? O ônibus amarelo pode fazer muitas coisas! Ele pode fazer isso... 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 E também... Isso! O ônibus amarelo pode tocar música muito alta! Será que poderíamos abaixar um pouquinho essa música? É claro, Madame Gazela! Por que não cantamos uma música, então? Motorista, motorista Olha o pote, olha o pote Não é de borracha, não é de borracha É de sorvete Vamos brincar de eu, vejo? Boa ideia! Eu vejo com os meus olhinhos Uma coisa que começa com... C Um cometa? Não! É um coelho? Não! É um... Caminhão bem grandão! Olá, senhor couro! Olá! A Peppa e os seus amigos chegaram ao destino do passeio escolar Então, é hora de descer do ônibus Eu gostaria de ficar no ônibus amarelo o dia todo Não se preocupe Estarei de volta com o ônibus para levar vocês para casa mais tarde Todos adoram andar no grande ônibus amarelo Todos, menos a Madame Gazela Hoje, a Peppa e o George estão no parque de diversões Olá, Peppa! Oi! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha! Duas para a casa maluca Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava Obrigada, Mamãe Pig Divirtam-se! Viva! Essa aqui é a ponte Balança Mas Não Cai Podem atravessar para ver o resto da casa divertida A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado Mas o George acha mais divertido atravessar rápido Seu jeito é muito melhor, George Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas Por aqui, George Esses espelhos são tão estranhos Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos Esse espelho me deixa tão alta E parece que você tem uma cabeça muito grande, George E esse faz você parecer muito redondo Redondo E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha Isso é porque eu sou a Dona Coelha Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado O Túnel Tornado gira e gira sem parar E venta muito Olha! Depois do Túnel, a gente desce pelo Escorrega Escorrega Eu ajudo você, George Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha Que maluquice! Todos adoram a casa maluca Porque a casa maluca é muito... Sejam bem-vindos à sorveteria Hoje está um dia muito quente Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria Aqui está, Sr. Papai Pig Obrigado O que você gostaria, Sra. Mamãe Pig? Eu quero... A banana split, por favor Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa Primeiro, cortamos uma banana ao meio Olha! Oh! Agora, colocamos o sorvete Cerejas e também o chantilly O George gosta de colocar o sorvete Cuidado! Não esmague a banana E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly Não se esqueça da cereja por cima Aqui está a sua banana split Sra. Mamãe Pig Isso parece delicioso Por favor, eu gostaria de um sunday especial Ah! Um sunday especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça Que campeonato eu tenho que disputar para ganhar essa taça? Não precisa disputar nenhum campeonato Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça E agora, vocês podem decorar por cima Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda Aqui está, madame Isso parece maravilhoso Agora que todos foram servidos Que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris Arco-íris A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes Rosa de morango Marrom de chocolate E amarelo de banana Nana! Em seguida, eles colocam as coberturas Ah, vamos misturar todos juntos Ah... A Peppa e o George misturaram todas as cores Fizemos uma poça de lama E não um sorvete de arco-íris Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando Nós só temos de... Baunilha! Meu favorito! A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais E o que eles mais adoram é sorvete de baunilha Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático Olá, pessoal Olá, Dona Coelha Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina A primeira regra é proibido respingar Sem respingar, senhor touro Opa! Desculpa, Peppa Desculpa, Dona Coelha Sem problema, senhor touro A segunda regra é proibido correr Senhor touro bobinho, é proibido correr Desculpa, de novo O senhor touro não conhece nenhuma das regras E a última regra é Todos vocês devem se divertir bastante Opa! Divirta-se muito, senhor touro Pode deixar, Peppa Espero que vocês aproveitem a piscina O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua Olá de novo Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte Tem um toboágua para cada um de vocês Vamos apostar corrida Boa ideia Eu trouxe até a minha bandeira Em seus lugares Preparar Vão! E Demicão está na liderança Seguido por Peppa Geraldo Girafa e Suzy Ovelha chegando logo atrás Estão incrivelmente perto A corrida de toboágua é a melhor de todas Olá, vovó Olá, senhor touro Eles estão quase na linha de chegada Estão lado a lado Quem chegará primeiro? Quem chegará primeiro? Será? E que foi um empate? Todos chegaram juntos A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático É proibido respingar Hoje o cruzeiro parou numa ilha Para que a Peppa e a vovó Pig possam surfar Mas não há ondas Para onde foram todas as ondas? Parece que a água está calma demais pra surfar hoje, Peppa Você pode ajudar a minha ou Georgia a procurar conchas em vez de surfar Brilhante Oi, pessoal Você gostaria de tentar andar de pedalinho, Peppa? A Peppa está muito animada para experimentar o pedalinho Sim, por favor E a vovó Pig pode andar comigo no meu jet ski Mas a vovó Pig não tem certeza se vai gostar do jet ski da dona coelha A Peppa e a vovó Pig vestiram coletes salva-vidas e capacetes por segurança Agora elas estão prontas para passear na água O pedalinho da Peppa tem pedais para fazê-lo andar Isso mesmo, Peppa Agora pedale para fazer o barco ir pra frente E vamos nessa! Esperem por mais Ah, você encontrou alguma concha colorida, George? Oh, esta aqui é perfeita Maravilhoso O George está encontrando muitas conchas na praia Que tal tirarmos uma foto das conchas para fazermos um quadro? A Peppa está se divertindo muito na água Olha, papá! Estou usando em círculos! Mas a vovó Pig parece estar enjoada Está rápido demais! Dona coelha! O George fez um dinossauro com as conchas Uh, dinossauro! Mas que esperto! Só precisa de mais uma concha especial para o olho Brilhante! Muito bem, George! Cuidado! A onda da dona coelha levou as conchas do George de volta para o mar Olá, George! Olá, vovó! Oh, céus! Dinossauro! Mas veja! Sua concha brilhante especial ainda está aqui! Brilhante! Nossa! Gostei do seu desenho de dinossauro na areia, George! As conchas do George deixaram a forma de um dinossauro na areia Dinossauro! A Peppa adora se divertir na praia Todos adoram se divertir na praia Contos da Peppa Pig Vamos falar! Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado E agora eles estão com a barriga roncando O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito Esta noite nós vamos fazer tacos Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México E a melhor maneira de fazer tacos é Todos juntos! A Peppa, o George e a mamãe Pig Estão lavando as verduras para colocar nos tacos Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas Splish splash Vamos lavar, lavar muito bem Splish splash Vamos lavar, lavar muito bem Parece que até a Peppa e a mamãe Pig foram lavadas Agora que as verduras estão limpas Podemos cortar com cuidado as cebolas Aqui está, papai O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa Quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos Já sei A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas Isso é perfeito, Peppa Ah, cortando cebolas de novo, papai Pig Agora vamos fazer guacamole Viva! Eu gosto muito de guacamole Você pode amassar o abacate, Peppa A Peppa adora amassar o abacate É muito divertido e faz bagunça Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes E um toque especial de limão Limão! Tudo bem, George Você pode espremer o limão Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho Agora que todos os ingredientes estão prontos É hora de montar os tacos Esta é a melhor parte Pegue uma tortilha Assim E adicione seus ingredientes favoritos A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole O George gosta do seu taco vazio A mamãe e o papai Pig gostam dos seus tacos com tudo dentro E todos eles acham os tacos muito saborosos Mas todos derrubaram o recheio Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo Que buzina assustadoramente alta Hoje a Peppa e a sua família estão em um navio de cruzeiro Olá pessoal, bem-vindos a bordo Todos prontos para o tour de segurança? A responsável pelo navio, a Dona Coelha Veio mostrar todas as coisas que tornam o navio seguro Mal posso esperar Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Eu acho que eu posso fazer um passeio por essas espreguiçadeiras Divirtam-se É por aqui, pessoal Este navio tem muitos botes pequenos pendurados na lateral Estes são os botes salva-vidas Se o navio parar de funcionar Nós colocamos os coletes e pulamos para dentro Aqui está o seu colete, Peppa Bem, e aqui está o seu, Pobopique Sem correr no convés, por favor O piso de um navio é chamado de convés Desculpe Está tudo bem Vamos ao passeio Sigam na escada acima Sim, senhora, Dona Coelha O que são essas colheres grandes de rango? Eles são satélites Eles dizem ao barco para onde ir E esses espelhos gigantes, Dona Coelha? Não, Peppa Esses são... Bem, eles são... O que eles são, Dona Coelha? Estes são os painéis solares Nosso barco é movido a energia solar Energia solar Muito bom trabalho, Sol É Tem uma parada no passeio Hora de voltar para baixo Que escorrega Que ótima ideia, George Sigam-me todos Aqui é a ponte Isso não é uma ponte É uma sala O lugar onde o capitão dirige um barco grande como este É chamado de ponte Ah, o que todos estes botões fazem? Isso eu posso responder Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Este botão aqui acende as luzes Opa Esta alavanca, ela é que faz o barco acelerar Talvez seja melhor eu parar Ótima ideia E o que este botão faz? Esta é a sirene do barco Faz um barulho muito alto Que diz aos outros barcos que estamos por perto Você gostaria de apertar? Sim, por favor Nossa, que buzina assustadoramente alta Desculpa, vovó A Peppa adora explorar o navio Mas o que ela mais adora é tocar a sirene Espreme! Hoje a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos Eles vão aprender como os sucos são feitos E este aqui é o espremedor de frutas Ele consegue espremer todo o suco das laranjas Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro Todos vocês podem tentar Viva! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas Mas é um trabalho muito difícil Minhas mãos estão cansadas Está tudo bem Porque na próxima sala Nós temos o esmagador de frutas O esmagador tem grandes botas Para extrair todo o suco dos morangos Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear Parabéns para todos vocês Agora sigam-me É aqui que o suco é colocado nas caixas Nós temos que combinar o sabor Com a figura das embalagens De que sabor é esse aqui? Ui! É vermelho Ele é de morango? Muito bem, Mandy Pressione o botão vermelho Para encher a caixa E qual é o sabor desse aqui? É verde Então... Maçã verde Na mosca, Suzy E esse aqui? Esse aí é colorido Muito bem, Peppa Que bom! Você criou um novo tipo de suco É suco de arco-íris Todos acham que o suco de arco-íris Parece ser delicioso Essa aqui é a sala de degustação É onde garantimos que todos os sucos Tenham um sabor delicioso Uuuu! Mas para ficar divertido Vocês têm que adivinhar Qual é o sabor de cada suco A Peppa e os seus amigos Estão adorando provar os sucos Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja É! Hum! Esse suco é de maçã verde Tem gosto de todos os sucos Ao mesmo tempo Isso porque é o seu suco especial Sabor arco-íris Uhul! Delícia! 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 A Peppa adora aprender sobre os sucos Mas a Peppa adora mesmo O seu delicioso suco de arco-íris A Peppa e os seus amigos foram ao cinema Eles acabaram de assistir a um filme Chamado Legumes no Espaço 2 Não se preocupe, Pedro Eu vou salvá-lo Eles gostaram tanto do filme E estão brincando como se estivessem nele Uuuu! Vocês gostariam de brincar de legumes No espaço na minha casa? Sim! Por favor! Todos estão muito animados Para se fantasiar para a brincadeira O Pedro Pônei é um astronauta A Suzy Ovelha é um robô O Gerald Girafa é uma alienígena E a Peppa é uma heroína espacial Vamos lá pra fora fingir que estamos na lua! Viva! Sigam-me! Piu-piu! A Peppa e os seus amigos Brincam que estão na lua Como no filme Todos se divertem Fingindo flutuar na lua É ter telefone Uau! Boa ideia, Gerald! Nós podemos usar o patinete a jato Para passear Ah, não! Não há patinetes a jato para todos Você quer andar no meu carro, Suzy? Buz-buz! A Suzy está fingindo que suas botas são botas a jato Agora todos têm uma maneira divertida de explorar a lua Bip-bip! Viva! 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 Uau! Uuuh! 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 Espera, o que nós estamos procurando na lua? Bip! A única coisa na lua é... A lua! Bip! A lua é feita de queijo! Então talvez possamos encontrar queijo para o almoço! É verdade! O que é isso? Será que isso é um monstro da lua? Não, Peppa! Eu sou... O seu papai! E eu trouxe comigo sanduíches de queijo para o almoço! Todos adoram brincar que estão na lua! Mas todos adoram ainda mais a hora do almoço! Come, 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 come Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial! Este é um tipo de restaurante especial chamado de bufê! É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer! Bom apetite! Ótimo! Vamos! O bufê do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher! O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito! Tudo bem! Mas não devemos pegar muito! Podemos voltar depois e pegar um pouco mais! Ah! Boa ideia! Ah! E você gostaria de que, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja! Vamos ver aqui... A máquina de suco de laranja é muito barulhenta! E no fim das contas, não fez muito suco de laranja! Oh! Suco! Só temos que fazer mais um pouco! Delicioso! Mal posso esperar pra... Acabei! Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa! Posso pegar mais agora, por favor? É claro! Vamos lá! Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George! Ah, não! Poderia trazer mais laranjas, por favor, dona Coelha? É pra já! A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial! Apenas uma panqueca, por favor, senhor robô! Eu posso voltar e pegar mais depois! Esplêndido! Uh! Ah! A vovó Pig está muito animada para comer seu espaguete! Acabei! Obrigada, senhor robô! Mas agora a Peppa também está com sede! Posso pegar um pouco de suco também, vovó Pig? É claro! O vovô Pig pega um pouco pra você! Por que será que ele está demorando tanto? Ah! Hum! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja! Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja! Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja! Ufa! Vovô Bobinho! Você não precisa fazer todo o suco! Você pode voltar e pegar mais depois! A Peppa adora o buvê do restaurante! E o George adora beber suco de laranja! Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje! Elas adoram a água! Olha, Emily! Eu sou um peixe! Oh! Eu tenho uma ideia! Nossa, tem tantos peixes, Peppa! Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não! Eu posso usar a minha tromba pra respirar! Porque ela é muito longa! Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily! Pra poder respirar debaixo d'água e ver os peixes! Já sei! Vem comigo, Peppa! Tcharam! Coloque esse tubo na sua boca e vai poder respirar debaixo d'água! Igual a tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily! Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel! Agora eu posso respirar debaixo d'água como você! Olha! Não, Peppa! Eca! Ah, Peppa! Você precisa ter cuidado! Eca! O snorkel não funcionou! E a água tinha um gosto horrível! É porque é água salgada, Peppa! Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel e depois respirar pela boca sem deixar entrar água! Você tem que respirar profundamente! Assim! Peppa pratica como respirar profundamente! Você quer tentar de novo? Ah, quero! Eu consegui! Eu vi peixes coloridos! Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily! É para tirar o gosto da água salgada! George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Piquenica! Hoje, a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig! Quase lá! É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique! Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique! Mas eles não cabem aqui! Hum... Mas você precisa de todos os seus brinquedos? Ah... Já sei! Que tal se eu levar só o Teddy, então? Dinossauro! E o dinossauro! Ótimo! Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos! Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah! Vamos fazer espaguete! Eu adoro espaguete! Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique! Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches também! Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Geleia! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia! Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Ah... Vamos precisar de uma toalha de piquenique fofinha! Pefinha, pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa! Ah! Ah, não! Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça! E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior! Não se preocupem! É impossível fazer sanduíches de geleia sem se lambuzar um pouco! Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo! Tcharam! E os do George em forma de dinossauros! Rar! Peguei a toalha! Precisamos de mais alguma coisa, Peppa? Precisamos de copos para o suco de laranja! Muito bem, Peppa! Parece que estamos prontos para ir! Isso vai ser muito divertido! Alô! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva! Minha nossa! Acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa! Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa! Oba! A Peppa montou o piquenique dentro de casa! Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo! E com todos os meus brinquedos! Piquenique! Todos adoraram o piquenique da Peppa! E a Peppa adorou preparar o... Peppa e Remeca Coelho estão construindo um castelo de almofadas hoje! Cuidado! Você pode cair no castelo! Quase! Conseguimos! Al... Nós conseguimos! Agora precisamos decorar lá dentro! Acho que está faltando alguma coisa! Ah! Coisas para comer! Mamãe! Mas que belo castelo de almofadas! Podemos comer alguma coisa, por favor? É claro! Eu volto já! Não saiam daí, hein? Vamos fingir que o castelo é bem grande por dentro! Nossa! Pega, Peppa! Vamos fingir que o chão balança como em um castelo pula-pula! É tão macio! Ai, não! A bola quecou lá pra fora! Vamos pulando atrás dela! Esse chão é tão verde! Vamos fingir que é grudento! Mas a bola não está aqui! Será que ela está lá? Esse quarto é azul! Então vamos fingir que... É frio! Lá está a bola! Viva! Vamos sair logo daqui! De que lado... De que lado... De que lado nós... Entramos? Peppa! Onde você está? Estamos perdidas no castelo de almofadas! Eu vou te pegar, hein? Não, mamãe! O castelo não foi construído para adultos! Eu consigo caber em qualquer lugar! Mamãe Pig está entalada! Mamãe, você está desmontando o castelo! Desculpe! Nossa, toda essa brincadeira me deixou ainda mais faminta! Ainda bem que eu trouxe comida pra vocês! Agora, só precisamos encontrá-la embaixo das almofadas! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart! Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! Eu! Vamos lá! A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida! Vermelho é minha cor favorita! E não esqueçam de pegar seus capacetes! Agora, vamos escolher os seus karts! Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário! Atenção! O acelerador faz o kart andar... O freio faz ele parar... E o volante ajuda o kart a mudar de direção... É como andar de bicicleta! Agora, vocês podem tentar e começar a pedalar devagar! Eu dirijo um carro grande o tempo todo! Dirigir um kart deve ser fácil demais! Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais! E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou! Que legal! Mas a Suzy ouviu ele estar pedalando para trás! Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? O Demicão está pedalando muito rápido! O Demicão está pedalando muito rápido! Vejamos! Vejamos! Isso faz ele andar de ré! Precisa de ajuda, mamãe Pig! Ah! Não obrigada, dona Coelha! Tenho certeza de que eu consigo! Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart! Gira o volante com mais cuidado, Peppa! Ah! Bem melhor! A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida! E lá vou eu! E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart! O tempo acabou! Muito bem, pessoal! Viva! A corrida de kart acabou! A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart! Hoje, a Peppa está brincando de cientista! Bem-vindos ao Museu de Ciências! Ah! A Peppa e os seus amigos estão no Museu de Ciências com a dona Coelho! Eu preciso da ajuda de vocês para resolver alguns desafios científicos muito complicados! Primeiro, temos que descobrir a melhor forma de fazer uma ponte para esse carrinho usando apenas aqueles materiais! O que é isso? Nossa, é tanta coisa! Olha, palitos! Vou construir um amante mais rápido! Talvez a gente precise usar uma coisa mais forte! Já sei! Acho que a gente precisa de algo mais leve que não afunda na água! Vamos tentar com isso! A Peppa está experimentando uma espuma bem macia para sua ponte! A espuma é leve o suficiente para flutuar e porte o suficiente para segurar o carro! Eureka! O que é uma eurrica? Dona Coelho! É que nós cientistas dizemos eureka quando fazemos uma descoberta muito importante! Venham comigo! O próximo desafio científico é sobre as cores! Agora vamos tentar descobrir como podemos deixar a madame gazela verde! Peppa! Você ficou azul! Opa! Temos que encontrar um círculo verde e ver como fica! Mas não tem nenhum círculo verde! Mas amarelo com azul faz verde! Eureka! É isso aí! Podemos misturar as cores para criar novas cores! A Peppa e os seus amigos estão prontos para o último desafio científico! Podemos descer no escorrega, Dona Coelho? Claro! Nós temos que descobrir qual é o escorrega mais rápido! Então formem duplas, pessoal! A Peppa e os seus amigos pegam um saco e escolhem onde escorregar! Preparado? O escorrega de grama é muito áspero para ir rápido! E o de tecido é ainda pior! E mais lento! Mas o escorrega de plástico é super suave! Então é muito rápido! Fantástico! Vocês desvendaram todos os desafios científicos! Isso se chama descoberta científica! E o que dizemos quando descobrimos alguma coisa importante? Tchoreca! Tchoreca! Madame Gazela! Como vamos sair daqui? Todos adoram brincar de cientistas! É hora do jantar! Mas o jantar acabou queimando! Minha nossa! Você acha que podemos comer isso? Eu acho que devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante! Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos e ela será entregue na nossa casa! Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa? Podemos escolher esta aqui, por favor! A Peppa quer pedir comida chinesa! Vamos pedir isso e isso! E não se esqueça da surpresa especial! A Peppa e a sua família encomendaram muitas coisas deliciosas! O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida! E depois eles entregam aqui! Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço pra eles quando pedi a comida! Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela! Olha! Está quase chegando! Então vamos encontrá-la! A Peppa e o George foram para a porta errada! Chegou! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa! Espero que você goste! Obrigada! Eu tenho que correr! Muita comida pra entregar! Arroz, macarrão oriental, rolinho primavera... E uma surpresa especial pra depois! A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial! Hum, eu adoro comer arroz! E eu adoro comer o meu macarrão picante! É o meu favorito! Uh, talvez seja o meu favorito também! Posso experimentar? Pode, mas só um pouquinho! Hum, eu gostei do macarrão! Hum, mas é um pouco picante! Macarrão picante não é o favorito da Peppa! Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes! Hum, os rolinhos primavera são meus favoritos! A Peppa e a sua família jantaram a comida chinesa que foi entregue em casa! Estão prontos pra surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte! Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte! Esta boa sorte é super gostosa! A Peppa adora comida chinesa para viagem! Todos adoram comida para viagem!